O que aconteceu foi o espaço de debate desapareceu, ou seja, aquele espaço que se queria que fosse a internet, onde as pessoas trocam ideias e, de certa forma, defendem posições contrárias ou antagónicas, mas que vão usando os vários argumentos para chegar a uma narrativa, uma tese, até, de certa forma, a uma ideia coerente que reúna várias áreas e várias doutrinas, quiseres, isso não aconteceu e antes, pelo contrário, as posições termaram-se de tal forma que, hoje em dia, o que tu tens na net é um debate quase surdo, entre dois formatos de bullying, quase, e onde ou é sim ou é não. E o espaço do meio, mesmo para quem tenta, às vezes, juntar, é pá, tenham calma, mas ouço, olha o rapaz tem razão, mas o outro também tem, tu és rapidamente insultado pelos dois, por exemplo, porque ou estás com um ou estás com o outro, e já quase ninguém admite que eu te digo a ti, por exemplo, é pá, tens razão, mas não tens toda a razão. As pessoas, hoje em dia, querem ter razão, ponto final, querem convencer o outro a ter razão, e não querem, em momento nenhum, ouvir os argumentos do outro. E eu acho que isso, depois, estranhamente, dá origem, e tu perguntares qual é o impacto na sociedade, a fenómenos como o Chega, por exemplo, dá origem a fenómenos como o Trump, dá origem a fenómenos como o Boris Johnson e o Liv na Grã-Bretanha, porque como o espaço de debate desaparece, o que ficam são soundbites, muitas vezes mentiras, é muito fácil mentir hoje em dia, porque quando o debate desaparece, a mentira não é discutida. Portanto, eu minto hoje, o Trump faz isto, o Trump mente 4 vezes por dia, e ele não tem problema nenhum em mentir 4 vezes por dia, porque antigamente, um gajo que mentisse 4 vezes por dia, no dia a seguir estava a ser denunciado em 40 sítios, ele com mente 4 vezes por dia, as 4 mentiras de hoje, amanhã já desapareceram, porque ele tem 4 novas, e tu já não tens tempo para ir buscar as de ontem, já estás, mas ele mentiu outra vez, então vamos tratar desta hoje, e ela amanhã mentiu outra vez. Portanto, ele todos os dias diz coisas diferentes a vários públicos, e enquanto eles estão a tentar debater aquilo, a mensagem dele estupidamente vai passando, porque são soundbites, nunca é profunda, por isso é que ele escreve no Twitter, são 140 carateros, não tens de ter muita razão, tens de ser muito agressivo, que ele é, e portanto, criaram-se estes formatos e plataformas de comunicação, onde a argumentação de certa forma desapareceu, onde o debate não existe, e onde as pessoas são ultra agressivas, aparecem com, às vezes mentiras, com frases feitas, com axiomas, e isto tudo sobrevive à nova política, e de certa forma é a nova discussão, e é a nova forma como as pessoas se dão, e pá, a mim custa, eu não tenho Twitter, porque honestamente não aguentava, não aguentava, chamava-nos àquela gente toda, e isso ia ao fim de um dia, não consigo. Mesmo eu, na minha página de Facebook, que é a minha página, ou seja, as pessoas às vezes vão à minha página e dão só trabalho, olha que eu não sei quem não acho, e eu digo, é pá, está bem, mas é a minha, acho que era visto na tua, não me leves a mal, porque o próximo, um gajo qualquer pegar-se comigo, o próximo não é nada, ou melhor, eu é, em vários sítios, não é, não é, e eu, pá, apaguei o comentário, depois mandou-me uma coisa, apaguei, é a minha página, é uma coisa minha, ou seja, eu tenho todo o gosto em debater, e tive ali ainda, ou seja, tenho para aí seis ou sete linhas, e às tantas aquilo torna-se já, ah, queres dizer que não sei o que ia pensar, mas não vou por aqui, não vou estar ainda na minha, ainda assim, mas pá, um comentário tem 50 likes, ou o que é, e eu depois, às tantas, está ali um gajo a pegar-se contigo, e cada vez que tu respondes, tentar amenizar, pronto, são os dois bons, não, nem pensar, não te admito, digas, olha agora, como é que um gajo sei disto? Portanto, eu deixei todos os comentários, enquanto achei que era uma discussão interessante e elegante, depois apaguei quando começou a ficar estranho, mas, ou seja, isto é numa página que é tua, não é um discurso mais aberto, eu nem imagino o que é que seja, hoje em dia, por exemplo, gerir as redes sociais de um partido, de uma empresa, de um, pá, eu acho que as pessoas ou têm muito cuidado, e não escrevem quase nada, honestamente, ou então estão sempre sujeitas a levar com um comentário que, não fazendo muito sentido, fica lá pendurado e depois começa a ganhar atração, e o grande pânico hoje em dia é esse, é a história da atração, e é por isso que as pessoas usam frases curtas, eu até posso dizer uma mentira sobre ti, mas se vim pessoas repetirem aqui na rua, ao fim de uma semana, se calhar já não é mentira, tipo, aquele gajo roubou dinheiro à mãe, tu nem, sabe, não foi por lá, tu mãe, estás-te lindamente com a tua mãe, mas eu largo aqui embaixo, depois vou ao café, diga-me a mesma coisa, vou, compro, vou ao talho, digo, pico, pois, pá, dá de ver a dinheiro à mãe, aquela coisa toda, achatíssima, claro, tu não sabe, a dona Alice, é da Alice, a tua mãe, tu daqui a um mês vais às compras, e as pessoas à volta, acho que tu deves dinheiro à mãe, que é a dona Alice, tu mãe não é dona Alice e não deves dinheiro a ninguém, não interessa, e o trabalho que tu vais ter até desmontar isto tudo, entretanto, mete outra, o carro dele não pagou, o rapaz não pagou, o carro não pagou, então isto é das mulheres, uma bronca que está ali também, outra, e tu não tens tempo, pá, e perdes o fim à meada, perdes a narrativa, e se reparares, por exemplo, a lógica de comunicação do Trump é sempre esta, e o Biden e o Partido Democrata, durante muito tempo, tiveram muita dificuldade em responder a isto, porque eles queriam desmontar com argumentos as mentiras, e não dá, tu tens que falar por cima, tens que fingir que ele não falou sequer, portanto, em vez de ir atrás e desmontar as mentiras, isso não é verdade, isso não é verdade, isso não é verdade, isso até é cansativo, e fazes-te uma pessoa chata, e pouco construtiva, mais vale dizer, pá, nem ouvi, vou dizer uma coisa que é verdade, e falas-te por cima. Quando o Presidente da Assembleia da República perde tempo e paciência, pá, com uma figura que não devia merecer nem tempo e impaciência, e quem ganhou é a figura que não devia merecer nem tempo e impaciência, mesma coisa que um maluco na rua, chamar-te de nomes, se tu começas a insultá-lo de volta, pá, na verdade são os dois malucos, e o maluco já não é assim tão maluco, dizer, pá, mas o outro também está aos garitos com o homem, tu o que tens que fazer é assim, ô amigo, não, você não está bem, abraça, vá, as melhoras e vou à minha vida, ah, porque tu és, está bem, é a sua opinião, não leva mal, nem sequer me faz, não faz confusão porque eu não tenho a consideração, muito importante nestes fenómenos, a maior parte das pessoas não tem essa reação, porquê? Porque o André Ventura quase que não deixa, porque ele é super agressivo, é muito injusto e ataca também vários alvos, fala mal dos chiganos, e a seguir são os imigrantes, e a seguir os políticos são os corruptos, e depois qualquer coisa do Benfica, portanto há sempre alguém que ele chateia, e ele sabe, ele fala mal de 5 pessoas por dia, há uma que vai reagir, portanto ele está sempre nas notícias, e quando não há notícias ele inventa factos políticos, que é um bocadinho como fazia o Hitler, o Hitler fez literalmente isto que ele fez agora, não sei se te lembras, durante a pandemia, quando os políticos ficaram todos trancados em casa, não havia assembleia, e portanto não havia factos políticos, e o único facto político que se discutia, era o facto de ser unânime entre a classe política, e que toda a gente tinha que ajudar o governo, isso não contribuiu nada para a narrativa do Chega, então ele inventou um golpe de Estado interno, ele disse, demite-me, e ficou tudo, mas demite-se, mas porquê? Demite-me porque tenho um adversário interno, e se não me querem cá, vão-me embora, mas quem é que é? Ninguém sabe, não o via, e depois foi a eleição de outra vez, e ganhou, portanto ele inventou uma história, para se falar outra vez do Chega, ah, demitiu-se, afinal diz que vai voltar, diz que não gosta, onde é lá dentro, afinal voltou, pá, o Hitler fez isso duas vezes também, demitiu-se duas vezes do Partido Nacional Socialista, quando aquilo tinha 1% e 2%, para criar uma história, para se voltar a falar, e para as pessoas não se esquecerem, e os jornalistas, em vez de pensarem assim, pá, isto é uma não história, o que deviam ter feito é, admite-se, está bem, então, quando houver eleições, falamos ou com o novo candidato, ou com o líder, ou só se ficar, é parecido que vai ficar também, não é? Isto é um bocadinho para nós escrevermos, só que não vamos cair nisso, caíram todos, porque os jornalistas também deviam, honestamente, já ter percebido como é que isto funciona, eu acho que muitos perceberam como é que funciona, e gostam de alimentar isso, o Correio da Manhã precisa disso, o André Ventura é um produto do Correio da Manhã, na verdade, e do Correio da Manhã TV, mas o outro tipo de jornalismo, que se queixa muitas vezes, que a política está a ficar pouco séria, que os populistas estão a ganhar terreno, e depois contribuem para este tipo de lógica, e não devia, porque de certa forma, é fácil um jornalismo mais sério denunciar isso, e não lhe dar importância, mas eu não tenho visto isso, nem nas televisões, nem nas, eventualmente nas rádios, menos, até a CF não lhe dá muito espaço, nem muita atenção, mas, por exemplo, uma vez fez um fórum, TSF, sobre a história dele querer que os ciganos fossem isolados, por causa de não sei o que mais, e fez um fórum de 4 horas a discutir isto, e houve uma pessoa que ligou e disse, olha, eu só quero ligar e dizer uma coisa, é uma vergonha vocês estarem a fazer este fórum, porque o facto de lhe darem importância a este tema, e a discutir como se fosse sério, quer dizer que ele ganhou, e os justificam literalmente sem resposta, ah, não tenho que ver as coisas de outra maneira, não, 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 é só isto que eu queria dizer. Eu vejo em dois problemas, mas tu se olhares para o aspecto político, mesmo da representação parlamentar, antigamente, o espaço mais à direita que tinhas era o PP, que de certa forma ainda é um partido, eu não partilho quase nada do que são as visões deles, mas, e ligeiramente reacionários, mas é um partido que já esteve no poder, é um partido que ainda tem uma construção filosófica, se quiseres, que respeita, para a maior parte dos cânones sociais, segundo os quais eu e tu vivemos, por exemplo, embora eu não partilhe quase nada, tenho que admitir que é um partido que ainda assim, não me assustava quando chegava ao poder, chateava-me ligeiramente, sei que vou ver ali algumas leis com as quais eu não vou concordar seguramente, muito mais liberais, etc, mas eu não tinha literalmente medo que eles chegassem ao poder. O espectro, para o lado contrário, também no seu limite máximo, tinhas o Partido Comunista, que honestamente gera, nunca esteve no poder, em termos de governo, mas gera não sei quantas autarquias em Portugal, e se calhar é dos partidos, não sei se não é o partido, tem menos escândalos de corrupção, deve ser o partido com o melhor track record em termos de gestão autárquica, portanto, também não me assustava, e também nunca votei no PCP. Hoje em dia tens fenómenos estranhíssimos, como o Chega, e coisas ainda mais estranhas a aparecer à direita do Chega, por estranho que pareça, e depois tens o PAN, por exemplo, que diz que agora os ditados populares têm que substituir, e isso já são, honestamente, alternativas que já me geram alguma confusão, porque eu me assusta um partido como o Chega de ser uma solução de governo, assusta-me muito que o Rio, por exemplo, diga, pá, se for possível ou se for preciso, ainda falamos com eles, pá, eu acho que, não sei, é um país estranho este, e também me assusta, pá, que o PAN tenha propostas tão completamente, tão tontas, de certa forma, e tão contra o que é o senso comum, e que ainda assim vão ganhando, vão ganhando o seu espaço. A tua pergunta também era se as pessoas estão menos cultas, eu não acho que as pessoas sejam menos cultas, eu acho que as pessoas que chegam à política, eventualmente, são menos interessantes, porque antigamente, nos anos 80 e 70, e logo a seguir ao 25 de abril, muitas das pessoas válidas queriam estar na política, queriam contribuir, queriam aparecer, queriam deixar o seu lugar e etc. Então, hoje em dia, tens as pessoas válidas, quase todas a fugir, não querem ser confundidas com a política, a política paga mal, se lá passam é para ganhar um bocadinho de currículo, como o Mechia, o Mechia foi ministro durante seis ou sete meses para ganhar contactos e pôr aquilo no CV, e a partir do momento em que és ex-ministro da Economia de um país, da União Europeia, tens muito mais espaço aberto para concorrer a si ou do que é que seja. Portanto, há muitas pessoas que fazem esse pequeno, se quiseres, esse pequeno percurso, mas mais para razões pessoais e para agradecer o rico pessoal. O Paulo Portas fez um bocadinho, agora ganham o dinheiro como consultor, o Grão Barroso foi primeiro-ministro e agora lá anda ele na Goldman Sachs e, portanto, esse tipo de contribuição que antes não acontecia por essas razões, eu acho menos interessante, porque as pessoas mais interessantes passam ao lado da política e fazem a vida toda ou como advogados ou nas empresas e etc. O que quer dizer que para a política vão as pessoas menos interessantes, menos válidas intelectualmente e, eventualmente, mais oportunistas. Isto André Ventura é um oportunista, claramente. Isto é um gajo que há cinco anos era do PSD, concorreu à Câmara de Loures, com discursos já ligeiramente xenófobos, mas não era nada disto. O que ele percebeu foi há aqui um espaço que ninguém está a ocupar e o PNR andou ali 15 anos e não elegeu ninguém e ele aproveitou a televisão, aproveitou o facto de falar de futebol, aproveitou o facto de ser uma cara conhecida, percebeu que o Marcelo, por exemplo, também fez uma campanha quase toda sem partidos a partir dessa plataforma e estas pessoas apercebem-se. A televisão é a nova assembleia, se quiseres. E tu, se falares, e se a tua cara apareceu o tempo suficiente e se disseres lugares comuns o tempo suficiente, dois ou três tontos vão votar em ti. E raramente aprofunda. O Chega não aprofunda tempo nenhum. Tanto que o Chega era contra o Serviço Nacional de Saúde e depois, durante a pandemia, ah, mas porquê que não estão a ajudar as pessoas? Rapaz, vocês estão, nos decidam, se não me leva mal. Você é contra isto e agora diz que isto não ajuda? Você queria acabar? Ah, não, não é? Então, calmo. Calou-se e sentou-se e até a seguir já me levou de tempo. As borboletas. É uma espécie de auditoria da verdade, não é? Eu não vejo, por isso mesmo, não me faz sentido. Eu, como é jornalista, não acho que o fact-checking devia estar em todas as peças que tu fazes e todas as peças vão para o ar. A verdade é que isso não acontece. E eu sigo tentado assim que as televisões tiram no pé com muita frequência. Publicam vídeos que, ah, isto é verdade, um dia a seguir, ah, afinal o vídeo era mentira. Portanto, eu acho que há muito pouco cuidado com as peças que vão para o ar. Esta história das notícias 24 horas, cinco notícias, tem que ter notícias a cada bloco, notícias a cada meia hora. A TSF também a cada meia hora. Depois atualizam para uma hora e ao fim de quatro horas fazem ali um refresh. Isto obriga a que entre muita coisa. E sabemos todos que os grandes grupos de mídia não estão a contratar jornalistas. Nem sequer a recrutar estagiários, por exemplo. Podiam fazer esse lado do fact-checking. Não quer dizer que é uma tarefa menor, não é? Mas às vezes é uma tarefa morosa e chata, mas é uma forma até interessante de entrar na profissão. Eu acho que isso não tem acontecido. Portanto, há menos jornalistas, há menos meios e há pressão por mais conteúdos. Quer dizer que os conteúdos que conseguiam vão ser cada vez menos cuidados. O que é que isto passa? O que é que isto gera? Abre muito espaço para este fenómeno que estamos a falar, que é eu digo uma mentira, tu não vais ter tempo de ver se é verdade ou não e vai para o ar. E eu sei que vai para o ar quando estou a dizer. Porque eu não digo uma mentira gigante. Eu não digo essa camisola é preta. Tu dizes, epá, não é. Eu digo uma vez que tive uma camisola igual a essa. E depois um senhor roubou-me. Pensas, não sei se é verdade. Isso vai para o ar. Nunca tive, ninguém roubou. Portanto, essas pequenas mentiras e a forma como a política, epá, e de certa forma até a economia, ouve lá, tu ouves um banqueiro falar hoje em dia, falam como políticos, não viste o, agora não me lembro do nome, o último gestor do novo banco. É um discurso completamente cinzento, é um discurso que não se compromete com nada, é um discurso que não ficava mal num vereador. Epá, vamos construir, logo vemos se não, o rendo ainda não é nosso, temos que ver, próxima à Assembleia a Lossos Decida, epá, também, mas temos aqui este canteiro para apresentar. Tu ficas, epá, isto é um banque que todos os meses vai buscar dinheiro aos portugueses e o homem não se compromete com nada. E é capaz de dar uma entrevista sem concretizar nada e o jornalista não aperta o que ele diz, epá, não me leva mal, isto não pode ir para o ar. É porque você não nos deu nada. Não, assim fica. falámos com o homem em direto, exclusivo. Eles querem o exclusivo, eles querem a tua atenção naquele momento, mesmo que o conteúdo depois seja fraco. Epá, eu honestamente eu cada vez consumo menos notícias em português. Eu vejo muito o CNN, vejo muito o New York Times, vejo muito o The Guardian, epá, e nota-se muita diferença. Eu acho que se nota cada vez mais a diferença e tenho pena, mas eu acho que o jornalismo em Portugal está a passar uma fase difícil. Só caras bonitas. Depois cruza com outra coisa, por exemplo, nós dizemos que não somos um país racista. me dá sempre vontade de rir. Sempre deu, e agora ainda não há mais. E depois, por exemplo, os ingleses são assumidamente racistas, de certa forma. São mais mentais o inglês, eu sou, sou. Não gosto de indianos, não gosto, não sei o que mais. E não tem esse priorido. Eu, até conheço um rapaz que uma vez na escola acho que era chinês. E, tanto os ingleses como os americanos que são assumidamente, se calhar com mais facilidade, assumem, têm problemas em relação à raça, tu ligas as televisões americanas inglesas, tem isto toda uma panóplia de caras na televisão. Ou seja, mesmo estes países que lidam internamente com isto, até de forma mais violenta que nós, encontraram um formato onde várias etnias estão representadas. Ou seja, onde um miúdo indiano que cresceu em Boston pode ligar a televisão e ao fim de meia hora ver uma cara parecida com a dele. Ah, ok. Há um pivô indiano, há um pivô chinês, há um pivô afro-americano. Tu cá ligas a televisão a volar alguém que seja uma criança que seja da minha cor não encontra nem 10 anos. Não há. Não há um pivô de cor. Não há um jornalista de cor. Há assembleia. Não há um deputado de cor. Portanto, quem é que representa a buraca? Quem é que representa o círculo eleitoral da Maia? Mira Sintra. Corroios. E depois dizemos, não, não é. Olhe, não é. Que exagero. Estou o que seria. Não é. Então, mas quem é que defende estas pessoas? Em quem é que eles votaram? Quando desliga a televisão, quem é que aparece? Sabe se eu reparei num fenómeno de gíria. Quando houve até o primeiro impacto da morte do Floyd George, George Floyd, desculpa, e, vai, e gostou-se muito e falou-se muito sobre racismo, as pessoas que comentaram racismo na televisão portuguesa. Paulo Portas, o Miguel Sousa Tavares, Pacheco Pereira, e eu estava em casa e pensei assim, não me vão fazer isto a semana toda. Há de haver um dia, não me levem a mal. Até eles fomos lembrar disto, realmente não devíamos. Não há ninguém? Não se chama aqui ninguém? Não chamaram ninguém. Ninguém. Não houve uma pessoa de cor num horário nobre a dizer assim, pronto, da minha experiência, também poderá ter acontecido isto. Nada. Desde você. Foi uma sucessão de homens e mulheres brancos, se quiseres, a dizer que Portugal é mais ou menos racista, muitos a dizer que não é, e de certa forma isto para mim não é muito interessante, especialmente para mim, não é muito interessante e não acho que seja um exercício de verdade, porque se quiseres a um repositório das mesmas pessoas que nos dizem que não há racismo, a defender que não há racismo e isso não é aprofundar as coisas. Tinha que se chamar alguém, se eu fosse, desculpe lá, já sofrerá uma vez? Já. Quando? Com a polícia? Estão contos-nos. Aconteceu isto, isto e isto. Ah, não tínhamos ideia. Pronto. Minha história é esta. Nunca me chamaram, nunca tinha contado. Agora, se entrevistaram o Sousa Tavares que oficialmente foi vítima de racismo. Ah, ele... Ah, não, uma vez fui a Marrocos e também fui maltratado. Portanto, isto é dos dois lados, não é só... Ah, que foda-se, mas nós não fomos a Marrocos para buscar escravos, que eu me lembro. E, portanto, até essa lógica também, é preciso algum cuidado com essa narrativa dos negros também são racistas. Eventualmente, mas são 500 anos de escravaturas, ou seja, há um legado histórico com o qual nós não fizemos as pazes ainda e muitas vezes há uma reação com o facto de as pessoas não se sentirem representadas, não se sentirem integradas e já terem com uma agressividade a única resposta. Mas isso não quer dizer que não haja culpa. Isso quer dizer que às vezes também do outro lado já não há paciência de, apá, vocês não nos ouvem, ponto final. Portanto, esse diálogo entra mais uma vez naquela lógica do A ao B, do Benfica Sporting e não há o espaço do meio. Não se constrói esta ponta onde as pessoas falam. Ok, pá, vamos para uma pessoa de cor, vamos para uma pessoa que até acha que não é racismo, mas os dois vão falar sobre isto. Eu e tu sabemos como é que vai ser uma notícia a abrir, não sei o que aconteceu hoje, honestamente, não havia sim nada de mais. É aquela peça de abertura. A seguir fala-se um bocadinho do Primeiro-Ministro, a seguir um bocadinho do que é que fez o Presidente da República, qualquer coisa sobre um partido de oposição, qualquer coisa que alguém tenha feito. A seguir, Covid, um bom bocado de Covid, hospitais, não sei o quê, a Ministra da DGS diz que não sei o quê, Covid lá fora, Trump, desporto, Benfica Sporting em seleção, tempo, ando abraço. Apá, não sei se era suposto eu já saber, que horas são? São seis da tarde, aquilo vai, demora três horas, vai ser isto, grande, às oito ligas a televisão, eita, é um template. Eu admito que para efeitos de programação tenha que haver uma estrutura, não devia ser tão fixa, não devia ser tão chata, tão monolítica, uma coisa que os defende, mas a nós, como leitores ou como espectadores, não acrescenta muito, é por isso que eu não vejo televisão, ou seja, às vezes até ponho quase sem som, sabes? e estou a fazer outras coisas e vou olhando-se, ok, isto é a parte do primeiro-ministro, agora é o Marcel, ah não, o Marcel já deve ter sido, agora é convido lá fora, olha agora o Trump, o Trump nem quer ver, não sei o que é que ele disse, só quando estranho, ah espera, esta cara não estava a esperar, um engano a falar, ah o moda, eleições, ah ok, de vez em quando há uma cena qualquer, eleições já, ah, você não é o moda, então é chato, seguir ao Trump, mas o Trump aparece sempre, e depois é uma cena muito curiosa, é, nós todos odiamos o Trump, não há dia em que não o ponham na televisão, que um gajo tem zero a ver com os nossos valores, pá, zero amigo da Europa, por exemplo, tratam-nos como tratam os chineses, como adversários estratégicos, quase, nós todos os dias celebramos aquele perfeito idiota, todos os dias passa uma frase o gajo, uma idiotice na televisão, e nós antigamente convencíamos, que era para nos rirmos dele, eu já acho que ele ri-se de nós, porque na verdade ele ganha, ele pensa, não gostam de mim, mas todos os dias, em França, em Espanha, em Portugal, toda a gente, e eu não tenho dúvidas nenhuma, que o gajo tem clipping, mas é tão egoico, que ele tem clipping, ele tem noção que se fala dele todos os dias, e continua, se não se falasse, ele tinha que mudar alguma coisa, mas sabe, epá, aqui vai coisa que eu estou a fazer mal, se em Portugal já não falo meia a duas semanas, não, está tudo bem, e se ele recebeu o Marcelo, só nem sabia quem era, sim, sim, é do quê? Portugal, é incrível, é o lado de Espanha, tem um rei, ah senhor, desculpa, também está quase a acabar, bom sapato, foto, sai, Marcelo lá, foi uma conversa incrível, produtiva, não sei, o outro nem se lembra, o dia a seguir recebeu um gajo do Senegal, o dia a seguir estava lá o outro, são aquelas foto ops de 5 minutos, as nem conversam, é só para estar ali sentado e dizer que foste à Casa Branca, e nós damos, nesse dia, abriu os telejurnais todos durante 24 horas quase, o Marcelo esteve lá sentado de 5 minutos, se calhar devíamos ter dito só, o Marcelo foi recebido por Trump, não falaram de nada, e foi uma oportunidade de fotografia, o mais importante foi este encontro bilateral, o que aconteceu nas Nações Unidas, isto é que vai ser importante, porque a política às vezes também não vive destes pequenos gestos, vive de outras coisas que se passam, uma vez o meu diretor, editor de ciência no público, o José Vítor Malheiros, pá, um homem brilhante, mas pá, uma personalidade complicadíssima, ah, disse uma cena que eu fixei, achei-me da piada, ele disse-me, olha o, as capas dos jornais, apá, valem para o que valem, tu agora vais abrir uma capa do público de há 10 anos, imagina, pá, o Cabaco Silva, não sei o que, foi ontem inaugurar uma fábrica, está bem, zero, ele diz, o que verdadeiramente muda o mundo, as inovações de tecnologia, por exemplo, vem na última página, e é uma coisinha deste tamanho, descobriu-se um chip, não sei o que é aí da internet, Facebook, dez anos depois, são essas pequenas notas, na página de ciência isolada, ou na página de economia, uma coisa minúscula, dez anos depois, é a melhor empresa do mundo, a capa, era a capa daquele dia, era só para vender, e eu aí percebi uma coisa, que é, o jornalismo também é uma indústria, e também precisa de vender, mas devia explorar melhor os outros temas paralelos, se quiser ser mais relevante, porque senão vai ser irrelevante, porque as outras plataformas já fazem isso, ou seja, os putos hoje em dia, nem só os putos, as pessoas hoje em dia, que queiram aceder a outro tipo de informação, que não este formato chato, e fossilizado dos telejornais, já consegue, ou seja, a mim só me interessa a política, internacional, eu leio da Guardian, e pá, e tu ficas meio assustado, com a qualidade da informação, sabe-se o que é que eu, uma calaboração mal feita, que é, a história do frango de campo, e do frango de aviário, sabe os dois a frango, é pá, mas o frango de campo não te faz mal, e o frango de aviário está cheio de antibióticos, eu acho que há formatos de, há formatos de notícias, e de informação, pá, que já só são antibióticos, percebes, são coisas já, se prontas a consumir, é um concentrado, é um preparado, para tu não pensares muito na vida, toma, está aqui tudo o que precisas de ver hoje, as várias imagens, os flashes, os títulos, para estar sossegado, vai votar, paga os impostos, faz a tua vidinha, e, pá, e são duas empresas com lógicas, pá, de consolidação, muito agressivas, o Facebook, o Facebook mal vê uma ameaça, compra e integra, o WhatsApp era um concorrente do Messenger, eles compraram o WhatsApp, o Instagram era uma proposta, que acrescentava muito ao que o Facebook faz, só com imagens, eles viram aquele universo começar a crescer, também compraram e integraram, e isso acaba por não acrescentar muito ao consumidor, aliás, isso é um debate que está acontecendo nos Estados Unidos, eles foram todos chamados, Matias, ao Congresso, precisamente por causa dessa tese, ou seja, e eles lá, há sempre aquela preocupação, se é o melhor serviço ao consumidor, e não é, vou usar esta palavra, despiciendo, que num futuro próximo, o Facebook, como a Microsoft foi obrigada, para há uns 15 anos, seja obrigada a desagregar, e a vender algumas das empresas, vender, por exemplo, para o Instagram vender, pá, porque se não há tantas, tu não tens fuga, como anunciante, tu não tens fuga, falas com o Facebook, eles pedem-te um preço, dizes, não quero, vais falar com quem? Já só podes falar com o Google, se eles estiverem alinhados, e muitas vezes estão, vão-te pedir o preço igual, e agora? Antes ias ao Instagram, não ponha aí, ponha o Instagram, é deles, não ponha, também é deles, é tudo deles, vais falar com quem? A Amazon, já o outro ligou, tá, bezes, tu não é nesta lá, não está a tentar a coisa, fugir fora, não, não, cobra 14, é, é pá, vamos martelar isto, até ser 14 para todos, vá, abraço, vá o gajo, a Amazon, sim, 14, ó, então já ligou o outro, ó filho, o que é, também está sendo de connosco, paguei, pague lá 14, você pode? Nós quando falamos de inteligência artificial, é uma coisa que hoje em dia, está muito na moda, é uma frase, que entretanto já parece, começa a aparecer em muitas bocas, mas é um fenómeno que tem 6, 7 anos, e se tem 6, 7 anos, e tipicamente a legislação às vezes demora 10 anos, até se conseguir, integrar dentro destas tendências novas, é normal que ainda não exista resposta, mas, a verdade é que cada vez mais isso vai acontecer, porque estes fenómenos que a digitalização traz, implicam negócios disruptivos, e que muitas vezes aparecem em 2 anos, e ganham um market share qualquer, ou ganham um peso muito importante dentro de uma indústria em específico, e se a legislação e se os políticos, ou se as nossas estruturas políticas, não tanto os políticos, não aprenderem a reagir melhor e mais rápido, temos, por exemplo, o problema que foi, o Airbnb em 3 anos tomou conta do centro de Lisboa, porque a Câmara Municipal não tinha processos para responder rapidamente a este tipo, não vou dizer de ameaça, porque este tipo de fenómeno, se quiser, não sei se foi uma ameaça, também trouxe muito dinheiro para o centro de Lisboa, e ajudou muito a reabilitação de casas, ou seja, as pessoas que passaram a ter dinheiro para reabilitar casas estavam abandonadas há anos, mas agora, aquela população que vivia em Lisboa há 40, 50 e 60 anos, desapareceu, e depois também provocou efeitos em Cascaço interessantes, por exemplo, a Câmara de Cascais, desculpa, a Câmara da Almada, que sempre foi comunista, caiu para os socialistas, nem eles estavam à espera, precisamente por causa deste fenómeno do Airbnb, houve muitas pessoas que saíram da Alfama, e que saíram da Moraria, e que se mudaram para o Seixal, para Cacilhas, e isso fez com que pessoas que aqui votavam tendencialmente socialista, passaram para o lado de lá do Rio, mantiveram o sentido de voto, só que no lado de lá desequilibraram, porque não havia assim tanta gente a votar socialista, o Partido Ministro estava à espera de ganhar, tinha feito bom trabalho, e de repente, Maria Medeiros, ou Inês, Inês Medeiros, que nem tinha lá a casa, ia lá de vez em quando, só aquela campanha do, olha, ao menos concorri, olha, ganhou, eu, sim, sim, olha, giro, mas porquê? É a malta do barco, e é uma eleição que, estranhamente, acaba por encontrar a sua raiz, escavares um bocadinho, neste fenómeno do Airbnb, que é um fenómeno digital, esvaziou Lisboa, e depois alterou a geometria política em várias zonas à volta de Lisboa, e tiveste aí picos e eleições estranhas, que as pessoas não se tinham percebido, ah, mas, ah, pois, isto é malta, nos últimos quatro anos, entre uma eleição e outra, veio de Lisboa para aqui, e manteve o sentido de voto, ou seja, nem sabem que é o candidato daqui, pá, mas voto PS ali, vou votar ali, voto PSD aqui, vou votar ali, eu sou do PSD, depois o português também tem esta coisa, eu sou do partido, não é? É como se fosse do clube, e estes fenómenos, às vezes, trazem estes efeitos secundários, e nós temos que estar mais atentos, porque isto vai acontecer cada vez mais vezes, os algoritmos, por exemplo, o facto de, porquê que as conversas no Facebook são tão extremadas? Porque o algoritmo, de certa forma, é feito para te propor coisas que sejam do teu interesse, tem um efeito perverso, que é, porque só te propõe coisas que são do teu interesse, acaba por só te dar uma mão de visão parecida com a tua, só vai buscar pessoas com opinião parecida, temas parecidos com os que tu pesquisas, notícias a ver com aquelas que tu viste, e portanto, ao fim de um ano, ele já não te dá o espectro global de ideias e propostas que existem no Facebook, dá-te o espectro muito estreito de pessoas que pensam como tu, e tu de repente achas que o mundo é aquele, e é por isso que cada vez que alguém diz, olha que não, te dizes, oi, este gajo perdeu a cabeça, tu aqui há um ano e só vejo isto, porque no Facebook dele é literalmente o contrário, ele também está ali há um ano e nunca viu uma opinião como a tua, e portanto, nós todos ficamos reféns da nossa bolha, e o algoritmo cria uma realidade alternativa, e é por isso que é muito importante às vezes mandar abaixo para o algoritmo, eu faço likes aleatórios, às vezes há, tac, 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 pessoas que nem sei o que é que é, só para ver se o algoritmo se baralha, ah, vou ter que ir buscar isto. Sabes quanto tempo é que demora a confirmar essa notícia? 20 segundos, eu fazia agora no telemóvel, vai gerar a capa do New York Times esse dia, New York Times, data, não é esta, não podemos passar isto, ninguém fez, ou não interessava, também, atenção, nem toda a gente está distraída, alguém se calhar sabia que não era, pensou, vai a peça e amanhã logo desmentimos, mas, em qualquer das situações, é um mau serviço de jornalismo, péssimo, só acontece porque, de certa forma, o Partido Comunista é um ódio de estimação de quase toda a gente, e, portanto, é mais fácil de fazer isto. Eu acho que não se fazia isto ao PSD, não se fazia isto ao PS, duvido que se fizesse ao Chega, por exemplo, ou então também se fazia ao Chega, que é o novo ódio de estimação, pá, eu também, honestamente, não me fez muito sentido que se fizesse a festa de alvante, sendo que o argumento era que aquilo é um evento político, portanto, não se podem proibir eventos políticos. Ao mesmo tempo, também digo uma coisa, se há, instituição ou organismo em Portugal que consegue impor às pessoas que estão dentro de um evento ordens concretas, é o Partido Comunista Português. O homem diz, se não saem do quadrado, ninguém sai do quadrado. Oh, então, mas o que é que eu disse? Ah, penso, sou camarada, peço imenso, desculpa. E ali ficam eles. Portanto, fora a piada, eu acho que, se calhar é o melhor partido, o único partido que podia organizar aquilo. Eu não vi muito este debate, não vi muito pessoas irem lá e fazerem uma leitura mais séria, tipo, olha, realmente as mantiveram a distância, realmente este esterismo também pode ter sido exagerado. Não, foi esterismo até ao fim e quase que se perdeu a mensagem. Eu tenho um amigo, não queria, no dia tive uma conversa interessante com um amigo que me disse, uma coisa gira que o Partido Comunista podia ter feito é fazer como se fazia o Mesh Fest, aqui em Lisboa, lembra-se? Que era, em vez de ser uma sala grande juntar toda a gente, eram vários pequenos eventos. Tipo, usar esta história da pandemia para fazer uma festa do Avante diferente, usar as várias casas que o Partido Comunista tem e casas de volutas da Câmara e etc., e terrenos baldios, e fazer uma espécie de festa do Avante, transformou-se este ano e fez-se uma coisa diferente. E isso criava uma narrativa diferente e obrigava as pessoas mais do que a bater a ir descobrir, ok, que proposta é esta? Eu acho que se perdeu aí uma oportunidade de fazer uma coisa diferente, eles são muito dogmáticos, como tu sabes, e quiseram ir de frente e usaram também, de certa forma, o poder que têm em relação à... Eles são uma espécie de alavanca do governo e o PS precisa deles para isto, depois precisa deles mais para aquilo e, portanto, eles sabiam que não iam ser bloqueados de frente. Mas, epá, eu não gostei nada do tratamento da imprensa e já nem falo, não falo dos comentários das redes sociais, porque isso às tantas, às tantas, torna-se seguidismo. A partir do momento em que é moda e que se começa a bater naquilo, é um bullying digital, é agora me estou a desfalar mal disto. E havia pessoas a postar coisas que se eu perguntasse duas coisas sobre a festa de alavanca, nem sabem onde é que é. É onde e quantas a gente é que vai. Ah, não sei, mas é uma vergonha autêntica, vergonha com um ver grande. Ah, bem, porque sim, porque é moda. Mas agora, as redes sociais trazem isto, estes efeitos de moda, as pessoas comentam coisas que depois não estão habilitadas a debater em profundidade. Faz duas ou três perguntas, mas a tua opinião é essa? É, mas porquê? Porque vi ontem, porque o outro disse, porque o Marcelo não sei o que mais. É, pá, mas a tua opinião, mas isso não é a tua opinião, então? Na verdade, eu tenho algumas dúvidas que a maior parte das pessoas tenham uma opinião. Acaba por sustentar uma opinião que já ouviu duas ou três vezes. Preocupa-me que esse espaço de debate desaparece e as pessoas hoje, mais do que debater, agridem-se. e depois, é muito fácil hoje em dia tu usar os argumentos falsos, porque a lógica de discussão agora é mais um insulto do que é, pá, também tem a sua razão, mas vamos lá falar um bocadinho melhor disso. Normalmente é não, você não tem razão nem nunca terá. Você, pá, calma-te, o homem não tem razão em nada. Se agora se levantar, abrir a porta está errada mesmo? Está sempre errada, este gajo é o pior do mundo. E, eu não imagino bem como é que, se este comportamento continuar e se a sociedade evoluir assim, como é que vai ser o debate, se é que vai haver? Ou seja, como é que nós vamos decidir em quem é que votamos? Já nos Estados Unidos é uma discussão que se tem, que é, de que forma é que tu podes dizer que o voto é livre se tu durante, imagina que tu és republicano, o Facebook também é ligeiramente republicano, tens o Twitter e só segues a Fox News, o que é que tu sabes do resto das propostas, na verdade? O teu voto já não é livre, o teu voto é condicionado pelo facto de não ouvir-te outra mensagem que não aquela. Portanto, tu não tens, a mais pequena hipótese quando vais votar, de votar de outra maneira, porque tu há cinco anos que só ouves uma mensagem. O Hitler fez isto na Alemanha, com outro tipo de meios, mas só vés redes sociais, então, quando o homem lá chegou, imagina, o que é que o Google se fazia com redes sociais. Mas, a Fox News é uma proposta altamente fascista, percebes? que não se importa também de comprometer os seus princípios e de mentir aquilo e acabaste de cortar uma frase do Biden a meio e pôr um clipe onde ele quase que diz que não gosta de americanos brancos. Se a frase for um bocadinho maior, eles editam de forma que aquilo fique. Depois, no dia a seguir, dizem que era um erro de gravação ou gravação é que nunca iam fazer isso. Está aqui a frase normal, mas já teve 24 horas a rodar em todo o lado. Entretanto, o Brian Bart já fez duas ou três clipes e podcasts e diziam vejam lá o que ele disse, isso é uma vergonha e isso tornou-se o novo normal e é assustador porque tipicamente acontece aqui em Portugal e na Europa o que está acontecendo nos Estados Unidos há 5 ou 10 anos e se é assim que está lá e se um tonto como o André Ventura já aqui tem este tema de antena, se o Vox em Espanha já é tido quase como uma alternativa de poder, eu não vejo bem como é que nós vamos gerir isto daqui a 5 ou 10 anos e vejo este espaço democrático que é a Europa a ficar, um bocadinho mais estreito honestamente eu tenho muito mais dificuldade hoje em dia a ter uma conversa normal com pessoas sobre política acho que nos acontece a todos já até evitarmos o tema porque dificilmente do outro lado hoje em dia há a abertura do outro, mas desculpa lá porque ele não vai ser outra vez ah olha o que eu tinha pensado nem sei não me venhas porque não sei o que ou seja é a minha verdade contra a tua verdade e duas verdades e duas verdades criam muito pouco espaço para discussão porque são duas verdades e na verdade não deviam ser duas verdades deviam ser duas pessoas ou dois espaços políticos dois candidatos eu vejo com muita saudade por exemplo onde estava a dar na RTP memória aquele debate entre o Mário Soares e o Álvaro Cunhal aquilo é delicioso aquilo já não existe olha que não olha que sim olha que não olha que sim mas o nível de argumentação o nível de se quiseres pá peso intelectual que aqueles dois levaram para aquela conversa uma coisa que tu hoje em dia já não vês e os políticos já não são assim porque já não têm aquela carga intelectual já não têm não leram não viveram não viveram pá aqueles dois andaram fugidos viveram os dois no estrangeiro pá passaram a fronteira a assalto portanto tinham um histórico de vida percebes o Mário Soares conheceu o Sartre o outro escreveu livros foi a Moscovo andou não sei onde portanto são pessoas que quando entram numa discussão trazem consigo uma carga incrível pá tu hoje em dia qual é a história de vida pá o António Costa sem desprimónio nenhum mas é um político de carreira pá como é o pá se escolhe é uma pessoa chatíssima eu não sei se aguentavas um jantar com ele fora dois ou três temas depois aquilo às tandas ó pá se agora à série tu há histórias da sua vida quando andou lá qual lá fora tu um homem maçamar a casa casa maçamar mais a mulher não sei o que em férias no Algarve pá e são vidas muito estreitas portanto visões da sociedade também muito estreitas e são essas que vão sobrevivendo e depois é muito difícil que tu tentes pá e queiras que a política reflita outras coisas ao mesmo tempo é muito curioso não sei se já reparaste nisto ao mesmo tempo em que a política e de certa forma a mensagem fica cada vez mais simples e mais curta há uma pulverização pá do que são os eleitores e do que é a sociedade e as pessoas agora já não há dois sexos agora há o não sexo agora há o transgênero e há o... tu até tens de ter cuidado é pá já haviam coisas sexo masculino feminino outro já tens essa opção que é uma coisa que tu não consegues explicar aos teus avós mas o meu pai fica meio o outro ou a minha mulher não me venham lixar ó pai como é que eu te faço chegar a esta mensagem pronto hoje em dia não é? nós eu acho que temos uma amostra já tão pulverizada que estas duas ou três mensagens que são muito simples o chega diz morde aos chiganos e os estrangeiros tomam mais o PSD pá temos que ser mais liberais o PS calma que connosco é que vamos lá e tu percebes e tu pensas então e esta gente toda com estas sensibilidades vota em quem? eu acho que ou não encontram representação honestamente ou está-se a formar uma segunda vaga que ainda não é visível ou de novos partidos ou estes partidos vão-te ser que assumir outra mensagem porque esta mensagem é simples demais para aquilo que tu vejas na sociedade percebes? esta sociedade já não suporta três ou quatro mensagens pá eu não acredito que um casal gay que adotou uma miúda se reveja na maior parte das coisas que vê em televisão e em política alguns ainda talvez são da lógica eu voto PSD ou eu voto PS pá mas aqueles os mais novos que querem o que é que me representa? acho que vai começar a haver portanto o Bloco de Esquerda já é um bocadinho uma manifestação disso de certa forma mas isto vai ter que começar a acontecer até dentro dos partidos tradicionais porque há pessoas que votam PS e pensam PS entretanto pá são gays ou assumiram que são gays ou mudaram de sexo ou outra coisa qualquer e como esse fenómeno é cada vez mais visível na sociedade a mim faz-me alguma confusão que a política e a mensagem política ainda não tenha conseguido incorporar isso não sei se não está qualquer coisa estranha para acontecer honestamente mas isso é uma escola de pensamento que eu não partilho que é a educação aprende-se em casa e a escola não tem nada a ver com a educação porque isso é o lado do meu filho que eu não quero que venha da escola e são pessoas que desconfiam das estruturas de Estado tipicamente até pessoas mais liberais que votam mais à direita pensam não a escola tem que fazer uma coisa é educar ensina a história ensina a matemática ele tem que aprender conteúdos o resto sou eu e é uma competência só minha sendo que o passado os últimos 30 anos mostram que não temos feito grande trabalho em casa talvez mais temos vários problemas ao nível do que é a cidadania na rua a forma como se conduz o lixo na rua os plásticos que há portanto se calhar se esse formato chegasse tinhas uma cidade ou um país muito mais limpo não tinhas plásticos a boiar no mar não vi as pessoas deixar coisas para trás na areia beatas na areia isso tudo são princípios de cidadania eu não tenho nada contra o facto eu não tenho filhos ainda vou ter mas se a escola me disser olha posso pegar em 10 minutos por dia do seu filho e ensinar-lhe alguns hábitos de cidadania claro até agradeço agora gostava também gostava de ter acesso ao currículo e perceber o que é porque se houver ali um momento em que façam tudo o que vos dizem e não sei o que e vão à igreja calma para aí depois de tornar carneirinhos e vão à igreja já aparece a sociedade portuguesa portanto tu também tens que perceber o que é que estão a passar agora eu acho que há lógicas de cidadania com as quais conseguimos todos concordar ecologia tratar bem os outros ceder passagem a idosos a grávidas e a pessoas que vejam que têm alguma dificuldade intelectual o que lhe quiser chamar até isso são comportamentos que eu não vejo muitas vezes percebes o meu voito como assim e aprendi em casa não foi na escola eu muitas vezes vejo um cego a atravessar e não vejo muitas vezes as pessoas que fazem aquela coisa peço imensas desculpas vou atravessar eu já me aconteceu vi desse lado mas vou estar para aquele lado mas eu tenho olhos eu posso voltar a atravessar depois é pessoas que passam também as pessoas hoje andam quase todas com os olhos nos telemóveis é muito assustador tropeçam em coisas tropeçam em passeios tropeçam estão sempre vivem para dentro de um ecrã deste tamanho e retiram de lá tudo o que precisam quase é estranho e portanto a vida à volta acaba por ser um fenómeno estranho para quem está alienado não sei se isso também não tem alguma influência mas eu sou completamente a favor de a escola partilhar com as crianças ou passar mais mensagens porque nós por exemplo não crescemos com isso portanto a cidadania que temos foi a que teu pai te quis ou pôde dar e a do meu também portanto eu acho que se a sociedade conseguir acrescentar mais algo em relação a isso acho que faz falta especialmente cá porque nós não somos especialmente cívicos e para quem viaja por exemplo lá tu vais a Suíça é um mau exemplo porque são chatos porque não se aguenta e ninguém passa fora da passadeira também não é nada isso que me interessa pá mas tu tu vês cidades do tamanho de Lisboa muito mais limpas e percebes que é muito por comportamento cívico eu já vi cá N vezes e os putos são terríveis nem assim ainda por cima minhas ideia ah os putos agora são mais ecológicos eu já vi putos porem uma lata no chão e estão cá achotam um metro e eu tenho que fazer aquela figura quase do velho e dizer oh amigo então mas está tudo bem consigo sim sim ah não então já acabei estou aí a caixota ali ah mas bem contrariados tipo olha mesmo que a lógica é alguém limpa mas isso não pode ser uma lógica e não é sustentável alguém limpa alguém limpa não depois vê o vento vai para o mar não sei o que alguém limpa correu um peixe uma tartaruga na boca portanto acho sim pá concordo que se faça alguma coisa em relação a isso mas é interessante que até um tema que devia ser tão consensual encontra logo a partida pá não o meu não fazem vai coisa tu não vais a essa aula pá porque lá está eu acho que voltamos ao mesmo tema que é as coisas estão tão extremadas que até o óbvio se tornou discutível ou debatível quando devia ser óbvio porque eu se calhar não quero concordar contigo e portanto se a proposta é de um governo do PS o PSD vai tentar mas concordámos ainda somos comidos nas eleições não é? vamos fazer qualquer coisa não não quero é pá esta é daquelas que devia passar eu sei o meu filho então mas depois tenho aqui o outro a chatear-me e o Chega também o Ventura vai logo atrás diz uma vergonha a escola não pode depois veio o PAN a dizer tem que ensinar e portanto às tantas o valor da proposta que era consensual perto depois é resgatado por vários grupos de interesses e desaparece e eu acho que nós como sociedade não somos só nós a sociedade ocidental ainda não aprendeu a navegar esse espaço do pá o que é óbvio que é o sensual não me lixa discutir as outras coisas pá que é eu não vou fazer nenhuma elogia à China que eu acho que eu odiava viver naquele sistema é pá mas estas coisas lá não há conversa meus queridos agora também é com a cidadania que eles aprendem a dizer outra tudo a votar neste partido tudo a cantar o IN de manhã tudo mas há ali um número de de temas que não são discutíveis não é isso que eu defendo para uma democracia não é isso que eu defendo para o ocidente pá mas acho que também entramos numa psicose de discussão de tudo pá que depois nos faz se calhar discutimos a árvore e não vemos a floresta pá e não vemos que estamos a perder tempo com com fine tunings de coisas que mais vale lançar e existir e vamos assustando mas ao menos existe agora não não espera aí assim não fazemos então pronto mais quatro anos não se faz então se é para isso também não se faz depois entras naqueles disparados agora fazes tudo a pandemia viste as ciclovias eu ando de bicicleta e adoro mas há ciclovias por todo o lado eu não sei se há tanta gente assim a andar de bicicleta honestamente já gosto de Almirante Reis sobe lá Almirante Reis agora os carrinhos de uma fila ao lado nada ninguém ninguém não há bicicletas acho que é maluco os taxistas os taxistas querem atropelar todo e qualquer ciclista que vejam por causa disso desculpa não é nossa na verdade já chamam o nome vocês eu não fiz nada amigo eu só vi de uma bicicleta acho que eu fiz isto vim cá ontem ano e pintei o chão quer ver foi alguma menina não me venhas a odiar a mim gostava de ver um algoritmo mais inteligente que é possível fazer menos intermissão das redes sociais em temas políticos porque as redes sociais não contribuem para o debate gostava que houvesse mais como é que eu digo isto não é mais debate na televisão porque a televisão está cheia de debates mas nenhum deles é muito interessante eu gostava que se voltasse a introduzir uma lógica de debate que as pessoas aprendessem outra vez a discutir argumentos e a conversar sobre temas que são relevantes para a sociedade para ti para mim o que for porque o que acontece hoje em dia são trocas rápidas de pontos de vista tu dizes A eu digo B tu dizes A eu digo B eu digo AB tentar ir buscar um bocado o teu mas eu quero ter razão acima de tudo e eu acho que os formatos digital tornaram isso possível ainda mais rápido eu acho que não estamos assim tão longe e não é impossível com algum cuidado e alguma engenharia literalmente engenharia códigos e algoritmo por trás rodar um bocadinho a amplitude das redes sociais e torná-las mais inclusivas tornar mais complicado ou tornar mais difícil o discurso extremado agora eu não vejo grande interesse destas plataformas em fazer isso porque a verdade é como está e como existe eles ganham muito dinheiro perdendo mudando não sabem se vão perder e o dinheiro money is king honestamente o dinheiro que o Facebook faz o dinheiro que a Google faz o dinheiro que faz o Twitter o Twitter menos agora porque o Jack Dorsey se calhar era o gajo mais atento e não tive uma entrevista dele gira onde ele ou o New York Times eles têm tentado pôr montes de contramedidas têm montes de coisas e notas desligam muito o discurso de ódio e etc mas se for só um a fazer acho que não vamos conseguir assusta-me por exemplo a forma simples e com pouco investimento como o Brexit foi feito e a forma como conseguiram convencer quase metade das pessoas que votaram no Brexit acreditava piamente atenção que isto é verdade que vinham a caminho 120 milhões de turcos é a população toda da Turquia ficava só o Erdogan com a bandeira e como é que vão se a Turquia nem faz parte da União Europeia o que lhes diziam é a Turquia vai entrar para a União Europeia mentira está há 10 anos para entrar e está cada vez mais longe porque cada vez é menos democrática e quando entrar os turcos vêm todos para aqui ah pá então não queremos só depois daquilo tudo é que alguém diz então mas 127 isso é a Turquia toda ah é é e os turcos não entram no União Europeia ah não ah só Bessis não tinha votado ah então podíamos ter ficado podíamos ter ficado agora isso foi feito com um extrato da população que não estava identificado e com quem os outros partidos não falavam os gachos foram quase de casa a casa identificar pessoas recrutar os levavam um tablet dizia o querido João Pico está registado não muito bem vou-lhe passar as minhas mensagens isto é um problema grande tem que votar não não sei o que não sei o que mais concorda? ah concordo não sabia isto é muito grave agora vamos registar e você vai votar e ninguém estava a esperar que tu fosses votar porque tu não estavas nos cadernos nós foram buscar um milhão e meio dois milhões de eleitores pessoas que não estavam registadas registaram-se e votaram numa semana com este push de pessoas com tablets em bairros pobres e trailers e é esse milhão que desempatou aquilo e é por isso que uma parte das estatísticas dizia que o sim ia ganhar e de repente ah ninguém estava a contar com essas pessoas nem o outro lado preparou argumentos para falar com essas pessoas essas pessoas não estavam nos registros portanto não iam votar portanto é deixá-los em paz e portanto isto prova que não é assim tão difícil de certa forma a inquinar uma votação porque é que há tantos negros por exemplo nos Estados do Sul com cadastro e em prisões porque nos Estados do Sul a partir de três condenações tu não podes votar como a demografia é a favor dos democratas o que é que fazem os juízes normalmente os juízes são republicanos e de direita tu vais a tribunal é branco ao querido cadastro não queremos você vota dos nossos tu vais a tribunal e és black já tem duas condenações olha pumba mais um que não vota e és condenado de uma merda correia roubou uma maçã meu filho um aninho de prisão o que importa é que tu não votes e portanto tens muitos Estados que são ela por ela depois vais ver a população são 60% negros mas como é que isto é ela por ela como é que os republicanos não estão aqui a jogo ah pera a população prisional 80% e vão a tribunal e são muito mais condenados do que os outros portanto há um jogo sus da democracia que não é assumido que não é só racismo tem a ver com o controle demográfico com ok como é que nós ganhamos este Estado como é que nós ganhamos esta cidade como é que nós ganhamos isto e aquilo eu tenho medo que isso se transmita para cá também eu tenho medo que essas lógicas depois começam a ser comecem a ser prevalecentes eu cá não tenho visto muito disso também se calhar não tenho estado tão atento mas acho que não é tão fácil fazer agora é verdade que é uma nova lógica da democracia e a democracia tem que estar atenta a isso mesmo também ou seja a democracia tem que conseguir denunciar os fatores internos que a corrompem de certa forma a democracia devia ter impedido o Hitler de ser eleito porque ele o discurso todo diz eu quando for eleito mate a democracia e elegem e ele faz o que cumpriu o André Ventura não é um democrata e está sempre a dizer que não é se eu mandar se eu pudesse se me deixarem portanto cada voto que vocês ou que as pessoas dão naquela pessoa tem que ter uma coisa em mente que é ele nunca mentiu esse ponto ele nem tem quase tudo nisso não mente portanto a democracia tem que encontrar uma forma lógica de denunciar isto sem se autocanibalizar não sei se me estou a fazer entender não é o Ferro Rodrigues de certeza a responder-lhe no mesmo tom que vai ajudar é o contrário é deixar-lhe a roda solta dá-lhe aé quer um programa só para si então vá construa lá um programa apresenta o programa vá vamos lá ver pá ele não tem agora não é porque enquanto for só ladrar ele ladra 3 anos então vá mostre lá uma coisa feita traga uma coisa feita para nós também financiarmos isso projeto de lei qualquer coisa apresenta qualquer coisa agora não tenho tempo pá pois você nunca tem tempo para nada tem é que se buscar isso tem é que se chocar com ele onde ele é fraco propostas concretas André ah porque um dia vou fazer você não é primeiro-ministro não faça promessas primeiro-ministro o que é que você fez nestes 6 meses que projeto de lei o que é que prometeu que ia fazer e fez pá e alguém que faça um feste cheque olha não fez isto não fez isto não fez isto o que é que você anda a fazer lá podem gritar todos os dias e falar de futebol pá ou seja pô-lo na defensiva mas não é por gritar com ele e gritar mais alto é denunciar que aquilo é uma proposta vazia que é um projeto que só existe porque é um projeto pá de mídia na verdade aquilo é um projeto de propaganda não é um projeto político e a política e a democracia tem que conseguir encontrar uma lógica onde conseguem reconhecer estes fenómenos e os denunciam sem deixar de ser uma democracia funcional não sei como é que se faz não tenho aqui respostas óbvias mas se não começámos a pensar nisto há lógicas dentro da democracia que são autofágicas o Hitler foi eleito por exemplo ah não foi foi acabou por ser eleito o Trump foi eleito o Brexit foi uma eleição agora como é que eles fizeram mentindo usando a democracia contra ela própria muitas mentiras vêm os turcos vêm não sei o que vão buscar eleitores que não há ah era tudo mentira não interessa agora já votaram e pá e se for assim vai ser perigoso portanto temos que começar a pensar e as redes sociais os algoritmos também podem ser construídos a nosso favor não tem que ser sempre uma ameaça ou seja quem os constrói quem os faz também pode pensar connosco com a sociedade digo eu e dizer ok então espera aí o que estamos a fazer mal como é que o Twitter já começou a fazer isso de certa forma o Facebook não quer claramente até o Trump perder as eleições depois vai ter eventualmente o piá mais fino acho que o Facebook tem um medo incrível que os democratas ganhem eleição acho que o Biden bate o martelo e diz isto é para desmantelar é o medo dele se é que ele se cola tanto ao Trump e está tanto à espera que vais lá ver se ele ganha que se não ainda me aperta o pescoço pá mas nós não podemos estar dependentes das grandes empresas e dos seus interesses estas empresas são coisas maiores não pagam impostos o Facebook não paga impostos eu não sei se o mundo alguma vez foi justo honestamente se fosse à história toda o Gengis Khan não é conhecido pelo seu humanismo pá portanto tens as figuras históricas que nós quase todas as figuras históricas que nos chegaram aos ouvidos não são pessoas que ficaram lá o Cristóvão Colombo ainda hoje estamos a ler as histórias sobre ele é pai também não era um querido olha os índios nem reconhecem uma arma e 50 ele diz ele tem um texto que é com 50 pessoas eu conquisto este continente porque eles não reconhecem as armas e não se defendem eles vêm ter connosco e abraçamos e ele em vez de olhar para isto e pensar rapaz a cultura é tão interessante quer conhecer isto não isto é fácil de dominar foi a lógica do homem branco europeu que de repente se tornou por alguma razão estranha e por fenómenos culturais a lógica prevalecente no mundo quase inteiro portanto depois há várias sociedades que não cresceram assim mas que de certa forma copiam e emanam esta lógica só que esta lógica não é muito inclusiva esta lógica não é muito a favor de mim e ti é a favor de mim e ela é do mais forte e portanto nós deixámos que a sociedade chegasse aqui e é muito isto que celebramos na vida o mais forte o rico o que ganhou o triunfador é o avançado que ganha mais dinheiro é o gajo que marca golos são 11 a jogar o gajo que ganha mais é o gajo que marca o golo vou atirar os outros 10 vou lá lá tu sozinho vou lá a tua vida e agora eu vou jogar não marcaste-te mas não só que depois percebes pá também qual é a opção é o comunismo então o gajo marca mais golos ganha tudo igual também também fica meio esquisito chato o cristiano ganha o mesmo que o defesa de direito e o outro não joga nada também na verdade pá eu acho é que se perdeu aqui nós hoje temos um culto da personalidade tão tão extravasado percebes o cristiano é capaz aparece a dizer adeus e tem 20 milhões de likes ou dá o toque ou dá o mergulho na piscina são tudo pá coisas do cotidiano que não não são se pensares bem naquilo não são um conteúdo mas nós celebramos tanto a personalidade divinizamos tanto a fama que hoje em dia já há pessoas que são famosas porque são famosas já nem precisa de um talento já viste o tiktok tu tens famosos porque são famosos eu não estou a falar disso com uma miúda porque é que eu sei esta miúda ah porque ela é famosa sim querida mas o que é que ela faz nada ela é famosa assim mas ela sabe cantar não sabe dançar não mas o que é que gostas dela oh querido porque é famosa eu não me lembro de gostar ninguém porque é famoso eu lembro de alguém ser famoso por alguma coisa o Baryshnikov porque era dançarino o Cristiano porque joga muito o Maradona porque é agarrado o Kurt Cobain porque cantava muito e se matou agora famoso porque é famoso sem nenhum talento nem nada que eu os putos hoje em dia já gostam de famosos estes fenómenos da internet e estas coisas que aparecem de repente e pá depois de vez os putos passam horas a fazer mergulhas estás a imitar outra pessoa assim e este foi ele que inventou isto não ele está a imitar outro isto é uma cadeia de imitadores e aqui estamos nós a imitar uns outros oh tio não queres entrar nisto não quero imitar um gajo que não sei que está a imitar outro que eu não sei sequer nem sei que é que inventou isto mas isto vende aonde não sei há uma semana que é o trending é o trending que atrapalhada pá e há tantas eu tenho medo que estas pessoas entrem num culto de personalidade e de fama que até já retiram o talento da equação é pá isso é que já não é nada porque aí já qualquer gajo é famoso e só o sonho dos serial killers por exemplo serem famosos eles querem ser reconhecidos e famosos o Chapman que matou o John Lennon só queria ser famoso falou que o John Lennon a gente não ligou pensou já sei como é que vou ser famoso vou matar este gajo só a gente vai falar de mim e é verdade que dádiva que aquele gajo nos deu nada tirou-nos um talento incrível e sabemos o nome dele em troca mas isto não é uma troca pá não justa para além de não ser justa para o Lennon não é justa para nós perdemos o artista se calhar ia criar mais obra e ganhámos um psicopata que está preso e nunca mais pôde sair nem vai sair espero eu porque se aí mata outro para ser famoso outra vez agora a fama pela fama apá sustenta-me um bocado eu preferi a pessoa apá este senhor é poeta ok este senhor é pintor e este este é famoso fazer o quê? ninguém sabe meu querido tem dois milhões de seguidores só de ontem para hoje ninguém olha apareceu assim acordou famoso está bem podes acordar a famosa amanhã é papá mas do quê? faz uma confusão mas é do quê? é famoso o quê? do nada o que? at� o que? Legenda Adriana Zanotto